Salve família Menino Nathan, eu estou aqui no estande da Samsung Quem está aqui do meu lado é o Diego Sena, tudo bem? Tudo bem Ele é responsável pela parte do setor de informática da Samsung, correto? Perfeito, é isso aí, toda a parte de informática é conosco Diego, explica mais, o que é que a Samsung está trazendo nessa BGS de 2018? Exato, hoje a Samsung vem como líder em tecnologia, sempre se mantendo como líder no mercado hoje atual E hoje traz diversas tecnologias na área de informática, hoje também trazemos tecnologias de ponta na área de monitores E TVs também, que é o que a gente está trazendo O foco da Samsung hoje é uma Samsung só, onde traz tecnologias na área dos notebooks, monitores e também TVs aqui para a feira E também a nova vantagem hoje, que todo mundo está traz, que é a realidade mista, que é o nosso HMD Odyssey também Eu vi que a Samsung está investindo pesado também na área game, poderia explicar mais sobre isso? Toda a área de tecnologia Samsung, hoje o mercado gamer tem crescido demais Então a Samsung visionando isso, já está empatrocinado alguns times famosos, como o próprio Flamengo, que esteve aqui no nosso stand hoje A Pan Game, entre outros times famosos também, como o CNB, entre os demais aí Então a Samsung está nessa pegada forte Hoje com TVs, nós temos TVs de 15,4 milissegundos de tempo de resposta Então é o tempo ideal para o cara estar jogando no console E a gente quer voltar para a parte do PC Então a gente traz o notebook Odyssey como priori nessa questão de tempo de resposta Para jogar na TV, para que você tenha todos os equipamentos Samsung interligados Para uma melhor experiência game e uma imersão total Para você hoje, qual é a filosofia da Samsung para os gamers? Hoje a Samsung, ela reconhece ser líder em tecnologia Então a filosofia é trazer toda essa tecnologia com visibilidade para o mundo gamer E estar com um stand desse tamanho hoje aqui Trazendo total tecnologia Trazendo galera famosa como o Patife, que está aqui conosco também Então a filosofia Samsung é aproveitar o que a Samsung tem de melhor E trazer tudo isso para o público, que é o que está acontecendo aqui Eu não sei se você pode nos contar, mas quais são os planos da Samsung até o final do ano? O que vocês têm para oferecer em seus portfólios? Bom, até o final do ano pelo menos é continuar com o que está sendo feito hoje Hoje entramos na BGS como Samsung Só a Samsung mesmo, ano passado viemos com outros parceiros, claro Mas o que a Samsung busca, pelo menos para o final do ano É continuar com essa meta De trazer o melhor para o público gamer Na questão de TVs, monitores, notebooks e realidade virtual Mista, perdão Realidade mista, que é o que o público gamer busca hoje Então essa é a meta até o final do ano E dar sequência e continuidade para dar cada vez mais crescimento e visibilidade para a marca Samsung Nos anos decorrentes que vão vir Pode esperar a BGS do ano que vem e outras aí a gente vai estar cada vez mais forte Diego, muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade Por estarmos mostrando um pouco da nossa parte Samsung aqui nessa feira E até domingão a gente está aí arrebentando Pode vir aqui no stand, vocês vão curtir demais Pode vir procurar o Diego Senna aqui A gente vai, está dando uma centena, dezena de brindes aí de participação Muita parceria Samsung está forte esse ano, galera Na parte de game, pode vir que Samsung está arrebentando Então é isso, vamos continuando aqui com a nossa cobertura da BGS 2018 Porque BGS 2018 é aqui no canal Família Menino Nathan Vou me indo, beleza? Valeu! Fui!